Olá, Mayara, boa tarde, boa tarde e gratidão, gratidão por esse curso maravilhoso. Foram dois dias fantásticos e dizer a você que você foi muito além do que foi esperado. Me fez refletir muito sobre a área de alimentos, me fez refletir o horizonte que é a área de alimentos. Isso é muito bom para o profissional. Tenho 15 anos na área de segurança alimentar, no meu município, e não tinha essa visão tão ampla da coisa. Sempre trabalhei no âmbito social, hoje estou no desenvolvimento econômico, mas esse olhar mais carinhoso, mais singelo do que eu possa fazer com minha profissão, Ah, esse eu consegui enxergar aí no seu treinamento. Muito obrigada, obrigada de coração. E um beijo grande para vocês dois, grandes profissionais, viu? Valeu e até a próxima.